Sou Criança, Sou Assim, de Maria do Rosário Macedo, Rosarinha 2007. Nesse dia da criança, é minha vez de dizer o que eu gosto, o que eu sou, como eu quero crescer. Gosto de jogar a bola, de um lado ao outro correr, nadar nas ondas da praia e brincar até uma noite. Gosto de livros e animais, de estar sempre a perguntar, por que disso e aquilo? Quando é que vamos chegar? Eu gosto de danças de rodas, fazer bolinhas de sabão, empinar um papagaio e segurar um balão. Gosto de ter amigos, uma família para amar, uma cama bem quentinha e um lugar para amanhã. Gosto de ver o arco-íris, olhar o granizo cair, saltar na poça de água, fazer bonecos de neve a rir. Sou alegre e divertido, mas também posso amuar. Gosto de beijos e abraços, um colo para me aconchegar. Sou pequeno, sou criança. E o tempo passa a correr. Mas conto sempre contigo. Para me ajudar a crescer. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças.